Todos os dias, cerca de 17 pessoas morrem por afogamento no país. Destas, três são crianças. Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, foram 913 mortes de crianças com até 14 anos de idade. Um número que assusta, mas a situação piora. Esse número pode chegar a um milhão de mortes por ano em todo o mundo. Tanto no Brasil, como em todos os outros países, o afogamento é a principal causa de mortes de crianças por acidente. No último dia 14, uma criança de 6 anos morreu afogada em um tradicional clube de Goiânia. Ela estava acompanhada da mãe, do tio e da irmã caçula. E enquanto a mãe foi preparar uma mamadeira, o menino desapareceu e foi encontrado morto. O que deixou todos em alerta. Redobrado a atenção de não deixar sozinho na piscina, né? Com boia, boia de braço, boia de cintura e reforçando para aprender a natação. Ela tem a boia e estou sempre perto dela. Ela está lá dentro da piscina e eu estou com ela vigiando. A cada final de semana, feriado ou férias. Pais e responsáveis procuram lugares interessantes para a criançada se divertir. Rios e piscinas são sempre os lugares preferidos. Mas é preciso ficar de olho, porque todo cuidado ainda é pouco. E a Fernanda e o Elione, olha só, são super preocupados com os filhos. Já está colocando colete nesse. Esse não sabe nadar direito? Não. Não, ainda não. Mas mesmo assim não vai privar a vontade dele de se divertir? Não, né? Porque calor desse, né? A gente tem que deixar eles divertir, brincar, aproveitar. Mas desde a hora que eu cheguei eu vi que vocês ficam aqui em cima, olhando cada coisa, cada detalhe. Por quê? A segurança em primeiro lugar, né? Porque se a gente tiver um segundo de descuido acaba que pode ter uma fatalidade, né? Então para não ter essa infelicidade a gente está sempre de olho. Ou um ou outro tem que estar sempre de olho. Se o pai está nessa preocupação a mãe está descabelada. Está, desse jeitinho também. É desse jeito. É sempre assim. É desse jeito. E só entra na piscina, se der pé e a gente de olho. Porque se vacilar um segundo... Morre mesmo. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estão corretíssimos. A principal dica é ficar de olho. O pai é o responsável pela criança, ou o pai ou quem estiver acompanhando. Sempre ficar próximo, nunca sair do campo de visão. As boias são importantes, mas é preciso prestar muita atenção. Pode vir a sair do braço, né? Ou então ficar numa posição que quando a criança está dentro d'água, que ela não consegue ficar com os pés no chão, ela vira e fica com o rosto dentro d'água. Então assim, às vezes a boia, de braço, ela pode ter esse... Tem que ter feito essa observação pelo pai. E o que o Corpo de Bombeiros indica é a utilização do colete salva-vidas, fechado, devidamente abotoado e compatível com o peso da criança. Caso ocorra algum acidente, é preciso seguir essas dicas. Visualizar o local da criança, chamar socorro imediato, de preferência 193, ou pedir para que alguém o faça. Se for um local provido de salva-vidas, ele já vai ter o conhecimento básico necessário para começar a fazer uma reanimação cardiopulmonar, se for o caso. Obrigado.